Campeões, bom fim de semana a todos. Começamos pelo Benfica, onde vamos saber porque é que os encarnados deixaram cair a contratação de Mário Godzé. Por Alvalade, Palhinha também tem novidades relativamente ao seu futuro e no Futebol Clube do Porto, Otávio é desejado cada vez mais pela Europa Fora. Fiquem connosco, fiquem com o MTL para estarem a par de todas as novidades do mercado de transferências nacional. Para isso, deixa o teu like, junta-te à família e ativa as notificações. Começamos por Alvalade, onde João Palhinha se tornou o protagonista de mercado dos Leões, quando o defeso ainda nem abriu oficialmente e desperta uma luta a dois entre Wolverhampton e Fulham. O futuro do médio de 26 anos passará pela Premier League e mesmo com os Cottagers a intrometerem-se num possível acordo entre os Lobos e os Leões pelo jogador, o desejo do futebolista passa por rumar à formação de Bruno Lages. Ora, neste momento existe um princípio de acordo entre o clube de West Midlands e a estrutura de Alvalade, tendo em vista um negócio de 20 milhões de euros para a contratação do Internacional Português, só que o Fulham também entrou na equação. Na realidade, a formação de Marco Silva já fez chegar a Alvalade uma proposta no valor de 18 milhões por palhinha, um valor que não supera o pré-acordado entre Wolverhampton e Sporting, esbarrando principalmente num argumento forte sobre o futuro de palhinha, a vontade do jogador. Apesar de reconhecer a excelência a Marco Silva, técnico que liderou o Fulham no regresso à Premier League e que tenta compor uma equipa competitiva em Craven Cottage, contando com o jogador do Sporting na lista de alvos. Palhinha vê que pode evoluir mais sob o comando de Bruno Lages. O ex-benfiquista é um treinador ao qual o médio reconhece muita qualidade, mostrando-se agradado com os seus métodos de trabalho, além de valorizar o facto de que Lages já desejava a sua contratação há muito tempo, mantendo-o na lista de possíveis reforços desde a última época. Além disso, outro aspecto que pode pesar na decisão é a pegada Lusa no Vols. Palhinha tem o desejo de rumar à Premier e já conhece alguns elementos do clube como Daniel Podense, com quem atuou no Sporting, Nelson Semedo e Rubem Neves, jogadores que podem facilitar-lhe a adaptação. Para já existe só um pré-acordo entre Leões e Lobos, tendo em vista a contração de Palhinha, mas uma proposta oficial deve chegar muito em breve. A oferta pelo médio prende-se nos 20 milhões de euros, além de contemplar valores adicionais por objetivos. Antes disso, o Vols tenta solucionar o dossiê de Rubem Neves, médio que desperta a cobiça de Barcelona e Arsenal, podendo então abrir a vaga ao Leão. De acordo com o portal Globo Sport do Brasil, Futebol Clube do Porto e Barcelona têm observadores naquele país para o torneio do Espírito Santo em Cariacica, onde Kaique compete pela seleção sub-20 Canarinha. O central de 18 anos do Santos está bem referenciado pelos Dragões, enquanto os catalães têm direito de preferência pelo jogador. Na melhor fase da carreira e mais valorizado do que nunca, Otávio aguça o apetite de clubes enneirados, que se preparam para bater à porta, mas o Futebol Clube do Porto está mais protegido agora do que há um ano atrás. No defesa de 2021, a cláusula de rescisão baixou para os 40 milhões durante o mês de junho, mecanismo que não se verifica agora, com a fasquia inalterável nos 60. Contudo, se este valor permitir aos Dragões encararem os próximos meses com serenidade, também não assusta quem tem estado atento ao médio e apreciado o que vê de azul e branco e ao serviço da seleção nacional. Nas últimas semanas houve abordagens de clubes ingleses de média gama e uma delas pertenceu ao Everton, que no ano passado já tentara contratar Luís Dias. Nenhum desses clubes da Premier avançou, além dos contactos, até chegar pelo menos uma proposta às mãos da SAD. Do lado do Futebol Clube do Porto, um fator não sofreu alterações em relação ao último verão. Sérgio Conceição não quer perder Otávio. É claro que um treinador torce sempre para segurar os jogadores mais importantes, mas o Internacional Português de 27 anos é um daqueles por quem existe menor flexibilidade e abertura para uma transferência dentro dos planos da equipa técnica. Pela luz, os encarnados deixaram cair a contratação de Mário Gotts, um jogador muito pretendido por Roger Schmidt. A SAD liderada por Rui Costa já procura outros alvos para o lugar do Internacional Alemão, que tem vínculo contratual com o PSV por mais dois anos. Muito apreciado pelo treinador alemão que o levou para o PSV em 2020, o campeão do mundo em 2014, há muito que se encontrava em negociações com os encarnados. Ainda assim, a SAD do Benfica tentava baixar o preço de Goethe, cujo valor da cláusula que lhe permite sair é de 4 milhões de euros. Sabendo do esforço que teria de fazer para satisfazer as pretensões salariais do experiente futebolista, os encarnados ainda tentavam convencer os responsáveis do clube holandês a reduzir o seu preço. Ainda assim, o diretor técnico John De Jong avisou que só por um grande saque de dinheiro é que abriria mão da sua estrela. O Benfica desiste da contratação de Gotts, mas continua no mercado à procura de uma alternativa ao alemão e vamos ver já de seguida quem é. E não é surpresa para ninguém, a prioridade da SAD do Benficaista é nesta altura garantir então a contratação de Ricardo Horta, que depois de fechada a venda de Darwin para o Liverpool, Rui Costa e Roger Schmidt querem integrar o extremo logo no início dos trabalhos da pré-temporada. Apesar de conscientes das dificuldades das negociações com o Sporting de Braga, António Salvador tem-se mostrado irredutível em libertar o jogador por um valor inferior à cláusula de rescisão fixada em 20 milhões de euros. Na Luz continua a haver confiança que será possível chegar a um acordo. A vontade do jogador de 27 anos em voltar à Luz é um trunfo da SAD para convencer o presidente arsenalista a deixar sair o internacional português. A verdade é que até agora há uma grande frustração para as águias pelos milhões de euros que ainda não foi possível convencer à administração minhota. Ontem foi noticiada uma oferta de 16 milhões de euros, mais as cedências de Diogo Gonçalves e Gil Dias, o que garante o Jornal Record não se confirma. O Benfica tem urgência em concluir o processo, mas o avançado, após um arranque de negociações conturbado com o líder dos minhotos, a reagir a algumas diligências das águias, pediu tranquilidade. Já a Horta, que está na seleção, não quer pensar neste assunto até segunda-feira, após Portugal realizar o último de quatro jogos a contar para a Liga das Nações. Além disso, não deseja ruído em torno do seu nome. Pierre Dumont está a ser seguido pelo Benfica. Quem o garante é Nils Dionke Kippen, o agente do jovem jogador do Antuérpia. O Marcelo e o Benfica têm demonstrado muito interesse nele. Inter de Milão ainda gostam dele, mesmo que eu não o ache que seja uma prioridade para o clube neste momento, explicou o empresário do médio em declarações ao FC Inter News. Dumont, de 17 anos, soma 14 presenças oficiais pela primeira equipa do Antuérpia no principal campeonato belga. Mais do que isso, Riqui Puig não interessa ao Benfica. O portal espanhol Relevo adiantou que os encarnados e os jogadores espanholos já teriam encetado contactos, tendo em vista uma futura transferência, mas o Jornal Record garante que o espanhol do Barcelona de 22 anos não interessa às águias. Quanto a Pizzi, o Benfica não quer rescindir com o internacional português, ele que regressou do empréstimo dos turcos do Basseq Sir, e não tem futuro na luz. Por esse motivo, a sada encarnada propôs a Pizzi a rescisão de contrato. A decisão está então agora nas mãos do jogador. Caso Palhinha não seja uma concretização adquirida, é um facto que o Fulham de Marco Silva precisa de um trinco, e agora o interesse recai sobre Al Muzrati, mas esse namoro está longe de se transformar em casamento, uma vez que os ingleses ainda não fizeram chegar à sada minhota qualquer proposta oficial. JJ quer tentar tirar um dos potenciais reforços do Futebol Clube do Porto para a próxima época. Trata-se de Lincoln, no avançado de 23 anos do Santa Clara, que agora, confirmou o presidente dos açorianos, Ismael Uzun, esteve nos últimos dias na Turquia a tratar deste e outros assuntos. Neste momento, o futuro mais provável de Lincoln é mesmo o Fenerbahçe. Notícia de última hora relativa ao Sporting. Os Leões e a Velha Senhora estão mesmo muito perto de fechar o acordo por Franco Israel. O guarda-redes de 22 anos vai então reforçar os Leões para as próximas 5 épocas, e segundo o Jornal Record, num valor abaixo de 1 milhão de euros. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer, e quanto a nós, vemos no próximo episódio.